MÚSICA Foi com muito pó e também muita adrenalina o primeiro passeio de motas de Montalagre com o cunho do clube local Clube Todo-Terreno Trepa Montes Com um pequeno almoço reforçado prepararam-se participantes e organização para dar início ao tão ansioso passeio Um traçado de excelência onde a beleza natural fascinou todos os amantes das motas Hora de duas, hora de quatro rodas João Pires, o presidente do clube Trepa Montes realçou ao microfone da TV Barroso a importância que este tipo de iniciativas tem para a região É a primeira vez que estamos a organizar O clube Trepa Montes inicialmente era só para passeios de jipes e rides de jipes mas como começámos a ter uma grande adesão nas motas tivemos esta iniciativa de fazer este passeio de motas Espero que este seja o primeiro de muitos Para já acho que está a correr como estávamos a prever Portanto, também temos que mostrar o nosso conselho as fantásticas paisagens que temos Pedíamos ao São Pedro que chovesse um bocadinho mas não choveu está um bocadinho de pó Mas pronto, vamos ver que corra pelo melhor Vamos sair daqui Vamos à aldeia de Padroso De seguir vamos a Sendim De Sendim vamos até Cezilha Almoçamos Depois do almoço vimos a Frades Frades, Cambeses Cambeses até aqui à Corjeira Na Corjeira fizemos um pequeno circuito que é para o público poder ir ver as pessoas que passam poderem ver um bocadinho o pessoal andar de moto e fazer subidas, descidas Vai ser uma zona bonita é um espetáculo engraçado Vamos fazer um por ano É isso que vamos tentar manter Eu o pessoal já falei coisas da organização Está tudo contente Para já, não é? Esperamos que logo estejamos mais Mas é para mantermos E foram muitos os participantes vindos de todo o país e da vizinha Espanha Marcaram presença também um grupo de barrozões entusiastas deste tipo de eventos vindos da região de Paris Fizeram questão de marcar presença neste pontapé de saída de um evento que promete ficar para o futuro França, Capitale, Paris Para participar aqui no meio Exatamente E então porquê? O que é que os motivam? Porque nós viemos aqui no mês de março Estivemos aqui três dias Fomos para o Arcos TT E falamos aqui Falamos aqui com esta gente daqui da terra Dissemos É uma vergonha aqui entrar dos mundos Com os trandões que nós temos não ter aqui uma organização destas coisas Fazem os jipes lá na Feira do Fumeiro Que isso até não convém muito fazer porque a gente quando vem da França vem para a Feira do Fumeiro nem vem fazer moto 4 nem vem fazer jipe Mas agora se for assim todos os anos no mês de abril tem que partilhar sempre estas tradições e a devolver para os anos que vêm e a gente virá todos os anos de França nem que sejam três dias dois dias um dia e mentre houver moto 4 moto 2 rodas Estamos todos aqui Mais ou menos às quatro horas estamos por ali temos ali uma barraca temos comida temos bebida temos ali um circuito para o pessoal andar ali que serão cerca de 15 minutos ali a andar a cada volta várias voltas é ao gosto do freguês e é isso ao final temos um banho também ali no ginásio no Multiusos que é perto do que vamos jantar tem que ficar para jantar para levar as motas para a Feira e depois deixar as motas vai tomar banho e um beijo logo ali e de resto está tudo cuidado vamos andar por caminhos públicos que estão bem furos pode haver o que tem de trabalhar pode haver pronto os cuidados os cuidados e ao atravessar as aldeias e ao atravessar as aldeias pronto cuidado devagar agora está tudo afetadinho está bom afetado pode aparecer algum pequeno pronto é isso olha bom ride divirtam assim que ninguém se veja opa o coelho o coelho de onde e de quando vem este bichinho pelas motas perguntamos e já vai há muito tempo é o bicho é adrenalina e este ano vieram participar aqui no reino pois claro então viemos com o meu primo em abril para passar com os TT e acho que é importante vir também para a nossa terra trazer pessoal aqui para desenvolver isso eu quando era pequeno eu acho que quando saia da barriga da minha mãe já tinha a moto nas mãos isto é uma coisa que não se pode explicar mas com os anos quanto mais um gajo vai para velho mais a pancada é maior não sei se é de banjar do género não sei o vício não sei mas isto aqui é uma organização familiar somos todos primos isto não somos primos todos somos quase tudo isto é tudo de família viemos todos com as nossas camisolas alguns não as trouxeram deixaram-as ficar lá esqueceram-os de as pagarem porque às vezes também não dá para é tudo mas estamos aqui todos é o que interessa só falta um primo meu conta adormeceu se calhar hoje de manhã custou-lá por a pé mas não faz mal ficou lá para os lados de pitões das unhas ele lá dorme logo vai ter connosco agora as motas estão a ter uma grande adesão isto é por fases é uma altura que era a fase dos jipes agora o pessoal está mais dedicado às motas mas pronto vamos continuar com os jipes e é aqui às motas que seja mais uma possibilidade de fazermos um evento bom para o nosso concelho o primeiro passeio de motas em Montalagre com a promessa de marcar a agenda de lazer do concelho para os próximos anos uma iniciativa do clube Trepa Monte com o apoio e participação especial dos barrozões aficionados ao todo o terreno a satisfação era notória em todos os participantes referindo apenas pequenos promenores a melhorar na próxima edição nomeadamente uma ou outra situação mais confusa na marcação do trajeto para o clube local foi um dia histórico este pontapé de saída da primeira edição do passeio de motas de Montalagre fique atento que em 2018 voltará mais um passeio com mais novidades e surpresas um dia histórico é verdade irá mal um dia é mas é m ar é Tchau.